Então galera, vídeo novo aqui começando A gente vai gravar mais um vídeo aí pro canal Tô indo lá com o Caio pra gente ver o que a gente vai gravar Vamo lá Vamo ver lá, ta todo mundo lá embaixo, vamo lá ver o que eles ta fazendo Estamos aqui rapaziada, mais um vídeo começando no meu canal E é o seguinte cara, estamos aqui com as pipinhas Mostra as pipinhas pra eles Caio Mostra sua pipa aí, essa aqui é a sua Agora mostra sua pipa aí Comenta no vídeo aí até onde essa pipa chegou aí Isso daqui é raizinho aí Isso daqui é raizinho aí Então vem aqui falar rapaziada O Caio vai mandar uma mensagem positiva aí pra galera do canal Sem fazer careta Vai Se você quer alguma coisa nunca desista Olha Ventinho batendo Vem pra ali Caio Olha o vento aí ó Ah mas eu to cansado Subia aí os passarinhos caem nas árvores Eles ficam pulando aí bate o vento É rapaziada A aldeia vai tentar botar um aí ó Só pra atualizar o canal Todo dia vídeo novo rapaziada Peraí, peraí, foi lá na China Tá rapaziada, o relato ta acontecendo aqui ó Filma de mil graus Ai vai pegar Ai vai pegar Pegou? Ai ta trabalhando, ta trabalhando Ta roscando, ta roscando Ta roscando, eu não quero não falar nada É rapaziada ó Caique manda a linha Caique Olha a linha roscada aqui ó Caique O que? Fala Manda a linha pô Ela vai ajudar na sua mão Ai rapaziada ó Os caras conseguiam erguer mesmo sem vento Olha o gelo Rapaziada eu to puro, logo faz o design Puro, ninguém ta puro não velho Tô puro chileno, eu sei Ode, sabe que minha mãe falou assim pô O Caio É... O Caio é... Sabe o que o Toguro falou? Daí o Caio falou Tô duro? Olha o peixinho ta caindo rapaziada ó Esperar ele aproximar O Caio tá no relo aqui ó E o pipa dele ta em cima da laje Caique, ele vai jogar na sua mão Vai ser arriscado Grava um negócio roscado ali ó Vai ser arriscado Vai ser arriscado Escuta que que é seu bem Caique Rapaziada ó O peixinho lá Aqui ó Mostrar aqui ó Esse peixinho aqui ó Lado dele de cima E o do Caio Então Caio Let's go under fire Pega ele Caio Pega ele Caio Manda ali ó Já falei Eu também já falei que ta arriscado Olha lá Ai ai Ua Segura aqui, segura aqui Ué Segura ali, segura ali Segura ali Que foi isso? Ta rodando Z Rodei ali na pista líder Vai lá Ta rodando O defeito desses caras é olhar demais pro meu Sem olhar a caminhada que passei